Salve, salve, mais um vídeo da FuteLiga e hoje a gente vai mostrar e dar notas para todas as nossas mercuriais. Lembrando que tem uma super nova que saiu esses tempos, que na verdade saiu alguns dias atrás e que a gente não vai mostrar nesse vídeo porque a gente vai fazer um vídeo dela no próximo vídeo. Um teirinha dela, né? Um teirinha. É, vai ser muito spoiler se a gente mostrar isso aqui. Neste lado... É certo. Não, não, não. Vamos começar pelo cadarço, ó. Vamos mostrar o cadarço aqui. A beleza é de zero a quanto? Zero a cinco. Cinco, né? Não fica muito. Eu colocaria aí uns três e meio porque o cinza com o azul claro é muito legal, cara. Três e meio é uma boa porque ela tem... É meio camurça. É camurça, é meio pelinho, cara. E o conforto? Eu não lembro, você que usou mais. Ah, conforto, vou colocar uns dois. Dois? Ela não tinha muito amortecimento, a tecnologia na época ainda não era tão evoluída quanto hoje. Próxima é uma de campo. A próxima é uma de campo. Pouquíssimo usado. Eu gosto muito dessa cor, ó, que é a rosa, tipo, meio rosa. Você gosta muito dessa cor, mas não gosta muito dela, né? Na verdade, eu comprei essa chuteira pra jogar campo e usei ela duas vezes, porque esse modelo aqui machucou muito meu pé. A nota pra essa daqui eu vou dar de beleza, eu não sei se dá pra ver aqui na câmera, ó, mas ela tem tipo umas bolinhas assim, sabe? É meio comum, preto. Ah, então é dois e meio, né? Dois e meio? Metadinha. Três. Três, então beleza. E o conforto? Ah, o conforto eu vou dar um. Zero. Porque na verdade... Você nem usou, nem conseguiu usar? Usei duas vezes. É zero, zero, conforto zero. Agora a gente vai pra uma chuteira muito especial pra gente, todo mundo já sabe. É a primeira chuteira que a gente fez esse review no canal, que é do Menino Ney, escrito nas estrelas. Tcharam! E o Mar tá postando essa chuteira agora nas stories dele, na verdade. Ela, linha 1, cara, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Então eu vou colocar quatro e meio. Quatro e meio? Eu não vi ela linha 1. Nossa, é muito bonito. Então, eu tô vendo ela aqui na Academy, que é a linha 3. Então eu daria, vai, 3 e meio. Então vamos deixar quatro. Quatro, quatro. Como conforto, eu vou colocar quatro, vai. Quatro, quatro. Quatro é muito, né? Nossa, quatro em Academy? Nossa, cera, hein, cara? Três e meio, três e meio. E o próximo chuteiro eu vou fazer aqui, Fufado Belém apresentando, porque nosso conterrâneo Cristiano Ronaldo reclamou, reclamou, me mandou o direct, me mandou várias mensagens, porque olha o que nós fizemos com a grande chuteira dele, que pagamos mil reais. Verdade, verdade. Oh, mandou bem, hein? Tenta aí, tenta aí fazer o Fufado Belém. Comentei o nome do meu personagem de Portugal. 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 Fufé de Belém. Oh, meu Deus. Fafá de Fábio e Fufé de Felipe. Uma pessoa que se chama, por exemplo, Filomena. Aí poderia ser... Firmino. Firmino. Oh, Firmino, se quiser participar do nosso canal de Fotoliga, fique à vontade, porque fica Fafá, Fufé e Fufi de Belém. Vai, vamos pra chuteira aí. Vamos pra chuteira. Na verdade, o que que acontecia? A gente tinha uma cota por mês que a gente guardava de dinheiro pra comprar chuteira. 400 reais, acho que a gente podia gastar. É, a gente podia gastar 400 reais. E aí o que acabou acontecendo foi que o bacalhau chegou triste, falando que ele tinha gasto mil reais numa chuteira. Mil reais. A primeira vez que eu gastei chuteira numa chuteira mil reais, é a primeira vez que eu comprei uma linha 1. E aí ela tinha um negócio duro aqui. Tinha, cara. E machucava muito. Você tentou, eu tentei usar também. Nossa, machucava muito aqui. Eu lembro disso, eu lembro disso. E aí a gente falou, quer saber? Vamos cortar essa parte aqui. Vamos fazer um vídeo, né? Vamos fazer um vídeo. Cortando a botinha. E aí a gente fez um vídeo. Ela zeradinha era muito bonita, eu colocaria como 4. Zerado, zerado 4. 4 com a botinha. Era muito bonitamente. Isso, agora como conforto eu vou colocar 0. 0. Não, mas é pelo nosso... Oh, a gente tá falando tudo isso pelo nosso pé. Não significa que essa chuteira aqui... Não, não significa que ninguém vai conseguir usar. É, porque na verdade cada um tem um pé. Exato. Cada um tem um pé diferente. Agora a gente vai para uma chuteira que a gente tem como nosso estoque de custo. Meu, linha 1 aqui para o seu site. Olha só, as chuteiras que a gente faz custom e sorteio é linha 1. Não todas, né? A maioria. Não todas, a maioria. Para beleza eu colocaria aqui uns 2,5 e 4 de conforto. 4? Vai para você. Pode ser, pode ser, eu concordo, concordo. Ela é uma chuteira, uma Mercurial. Inspirada na chuteira do Ronaldo. Não só a chuteira do Ronaldo, a primeira Mercurial de todos os tempos. Eu acho que eu tenho uma foto dela no meu celular. Eu até mando se a gente tiver, a gente coloca aí no link, certo? Não, eu tenho lá no meu Instagram, eu copiei. Então, para mim, a beleza disso daqui é 5, cara. 5? Sai fora. Não, ô Felipe, é a primeira Mercurial, é o que fez tudo isso acontecer. Não, não, não. É beleza, não importância. Ah, então beleza, vai. 4 ajustes. Não, não, nem 4, 3,5 mesmo. 3,5. E para conforto? Ah, eu já joguei com ela, você também. Ah, bem simples, 3, não. É, 3. 3,5 e 3 essa daqui. Agora vamos para uma chuteira que a gente não vai poder falar sobre conforto. Especial, chuteira especial feminina, que depois acabou indo para todos os masculinos também. Exato, essa daqui é a primeira chuteira da Nike, baseado, não inspirado na verdade, né? Feito pensando no pé feminino, certo? Só que ela é bem pequenininha, não é do número da Gabi, a gente não conseguiu na época. Então eu acho que na verdade essa chuteira aqui como beleza merece uns 4,5, né cara? 4, 4, 4, 4, 4. É 4, 4, 4. E conforto a gente deixa como interrogação. Essa daí acho que é mais do que especial para a gente. Ela, ela, você foi no lançamento da chuteira. A gente foi no lançamento dela em outro país, na verdade, a nossa primeira e única viagem internacional. Eu não tive a oportunidade de ir, foi o bacalhau e a Gabi representando a futilí. Você vai, você ainda vai. A próxima. Então essa chuteira é zero para mim, zero! É a nova Mercurial, nova, não mais nova, mas a primeira cor de todas, a cor do lançamento, que é muito bonita. Ela é meio, tipo, dourada ou prateada, dependendo de como você olha. Tipo, tá vendo aqui, ó? É um azul meio, ó, ele tem branco, ó. Não, tem mesmo. Ah, não, sim, pode crer. Para mim, beleza, eu acho que essa daqui merece uns 5, cara. 5? Então uns 5 você tem que falar o que é mais bonito. Então 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Como conforto para mim é 5, cara. Essa chuteira eu usei normal. 5? É. 5? Pode ser 5, é verdade, 5, né? Pô, não teve nenhuma reclamação, a chuteira foi maravilhosa. É verdade, é verdade. Tem razão. Agora é a mesma chuteira, só que é a de salão. Ah, eu acho. Ela é diferente dessa, né? Ela é diferente, diferente. A textura, então ela é um pouco mais comum do que aquela. Perfeito. Porque na verdade essa aqui tem essa textura aqui que é... Essa textura aqui é muito diferente o negócio, né? Isso. Então essa aqui eu vou colocar um 4. 4 nessa daqui. Essa daqui já está um pouquinho suja também. Então ela também não facilita para a gente escolher a cor. Mas ela é uma chuteira muito bonita. E de conforto? Você que tem que falar. De conforto? Nada me incomodou nela. Talvez na hora de colocar, mas é por causa da botinha, sempre é normal isso. Mas tem chuteiras que eu já usei de salão, que é mais confortável que ela, feita só para salão e tal. Acho que a React de gato talvez é um pouco melhor em questão de amortecimento. Então eu não vou colocar 5 nela, né? Porque não é a melhor de todas. 4,5. Perfeito. 4,5. E a próxima, qual que é? A próxima agora é do menino Ney. Faz aquele que a gente fez lá da outra vez. Mostra aí. Essa aqui é a chuteira do Neymar, Speed Freak. É a penúltima dele, né? Agora acabou de lançar uma nova. E, pô, ela é bonita, hein? Não, eu acho essa chuteira linda, cara. Porque se vocês estão vendo aí, eu não sei se o contraste deixa ela branco, mas na verdade ela é cromada, né? E aqui tem uns detalhes de bandeira, não só aqui fora, mas aqui dentro também, texturizado aqui dentro do sushi da Nike. E, assim, pra mim é 5 pra tudo. 5? Ah, cara, ela é muito bonita, mano. Na moral. Agora, pra mim é uma das chuteiras... Talvez a chuteira mais bonita junto com outras, que é a Dream Speed 1. Ela é muito bonita, eu amo muito essa cor. São duas cores que eu gosto muito, que é essa e essa da sua blusa. Ah, não, essa da minha blusa eu também gosto. Que ainda não saiu uma chuteira assim, hein? Mas a chuteira que tem aqui ainda, que a gente vai mostrar, pra mim é uma das cores sensacionais. Qual? Calma, relaxa. E o legal dessa daqui que eu acho... Tem um verde meio amarelo. Não, e o verde, ele é meio neon, pode ver. E esse 001 aqui também, ele é meio diferente, muito diferente, cara. Não, pra mim essa chuteira é sensacional. Essa chuteira é sensacional também. Eu ficaria com 5 e 5. Eu ficaria com 4,5 e 5. Então, 4,5 e 5. Perfeito. E, na verdade, você tem que fazer um personagem francês que ainda não existe. E agora, vamos para uma chuteira que é extremamente funcional. Essa chuteira do MBB, ela é uma chuteira onde tem dorado, onde tem verde, onde tem branco, onde tem a nossa querida bandeira do France. Qual pode ser o seu nome francês? Meu nome é francês. É o Fafatui. Fafatui. Oh, mas Fafatui, você não tem nenhum sotaque. Vai, vamos falar dessa chuteira aqui. Então, bota um nome aí para o meu personagem francês. Então, de beleza, né? 5 de beleza, sem dúvida. Detalhe aqui da França. Nossa, animal essa chuteira, cara. É, do total 90 aqui. As cores. Não, animal, animal, animal. Cinco. Olha esse solado. Não, não, não. Olha esse solado, mano. Na moral. E como conforto, eu nunca usei para jogar, você já usou? Ah, mas é a mesma. Mas é a mesma coisa, é o mesmo molde. Então, 5. Agora vamos para uma que é simples, mas que eu também acho que ela é uma das mais bonitas. Não é simples, cara. Olha, as mais bonitas para mim são essas até agora, assim. Eu gosto muito dessas três. Não, não é simples, cara. Ah, é simples porque ela é uma cor só e tem só, tipo, uma outra cor aqui atrás. Não, mas ela é uma cor terrosa que parece que está suja, só que aqui, ó, você vem para o espaço aqui com essas cores, ó. Que é o roxo e o verde, em várias custos eu já usei essa cor, né? Não, pô. Essa combinação. Cara, e podia ter uma chuteira dessas cores. Não, não, e detalhe, ó, tem um planetinha aqui também, não sei se dá para ver, a gente vai mostrar. Planetita. Nossa, cara. E é uma cor de terra, areia, assim, sabe? É, é, é. No entanto que até... Não é um branco. No entanto que na descrição da caixa está escrito Sandy. Sandy Junior. Vamos contar uma música do Sandy Junior? Não. Hã? Não. Ah, eu já fui... Eu já fui... Bat Family com Sandy Junior. Pô, cincão será ou quatro e meio? Não, acho que quatro e meio, porque, assim, ó, se você for comparar com isso aqui, né, cara? Não, mas, ó, pode ser no mesmo nível. É verdade, verdade. Cinco e cinco para mim. Mas agora está no mesmo nível? Cinco e cinco. Five and five, man. Cinco e cinco. É, mano, essa cor é muito boa. Não, não, é muito boa. Imagina uma chuteira dessa cor roxa aqui. Velocidade dos sonhos. Speed. Speed. Dream. Dream. Você está lá sonhando. O que significa dream? Sonho. Aquele de comer, o de comer. É o sonho de comer. Aí você come o sonho e vai emagrecer. Ah, entendi, entendi, entendi. Entendeu? Essa é a chuteira que você tem que usar. Essa é a chuteira que eu tenho que usar? Não, você tem que usar para... Estou semi-gordozinho. Aqui é animal. Multicolor. Essa parte de baixo. Multicolor. Animal. Aqui eu acho bonito, mas esse amarelo com esse vermelho aqui é outro nível, cara. Esse lado dessa chuteira é animal. Essa parte. Você só anota cinco, né? Não, quatro e meio. Quatro e meio? É, porque não está tudo assim, sabe? Então, quatro e meio e o conforto é cinco. Daqui para cá é só cinco, cara. É a mesma. Não tem essa. Agora vamos para a próxima que foi uma série especial de revivals. Ah, é como se fosse, na verdade, um relançamento. Uma reestilização. Na verdade, um... Homenagem. Homenagem? Homenagem. Enfim. É agora, essa é a Mercurial que homenageia a primeira Mercurial Superfly de todas. Legal. Sabe o que parece? Um laranja de tinta que ficou assim, grosso. Sei lá, cara. Não sei explicar. É um laranja... É que é um antigo, velho. É um antigo, essa... É retrô. Essa Mercurial... Não, essa chuteira aqui merece três e meio. Três e meio. Três e meio e cinco. Três e meio e cinco. E agora é uma chuteira que é as minhas atuais de Salão e de Society. Que, na minha opinião, são as cores que eu mais gosto. Olha só. De Salão e de Society. É as minhas duas chuteiras atuais que eu estou usando. Você gosta dessa? É um vermelho rosa. Gosto, cara. Não, então. Que é um vermelho meio salmão, aquele vermelho meio rosa. Cara, eu acho o animal. Um vermelho meio atum. O salmão é laranja. Aqui está mais rosa. Você vê a diferença. Aqui é rosão, né? E aqui é mais alaranjado. Tanto é que quando a gente lançou, quando postou essa chuteira, teve aquela discussão de que... E aí, que cor que é? Rosa ou vermelho? E aí, teve várias pessoas falando. Não, e ela tem... Enxerga o rosa, enxerga o vermelho. Igual aquele vestido lá. Então, aí, vamos para as notas. Eu dou cinco e aí o conforto você tem que fazer. Ah, cara, é porque eu gosto muito dessa cor. Tipo, ó, preto com esse vermelho meio rosa, que aqui vem pro rosa, tom sobre tom. Pô, pra mim isso é animal. É? Não, mas você pode dar outro. Eu dou quatro. Quatro? Então, quatro e meio. Quatro e meio, tá bom. E aí, o conforto... No site, cinco e pra salão, vou dar quatro e meio, que é aquela mesma regra lá, sabe? Perfeito. Tem outra chuteira, né? Tem outra chuteira, né? Agora, vamos para a chuteira, talvez, uma das mais... A mais atual, né? Porque a mais atual, na verdade, a gente vai fazer o vídeo. Não, ela é tão atual. Tão atual. O Neymar postou agora. Que o Neymar postou essa semana. Na verdade, eu ganhei, eu postei antes do Neymar. Agora, vamos para a chuteira do Neymar. A última chuteira do Ney. A última chuteira do Ney. Talvez é a que ele vai usar quando voltar aí o futebol, né? Essa chuteira, ela é uma chuteira bonita, só que ela não é a mais bonita. Ah, cara, eu acho ela uma chuteira muito bonita. Não, ela é muito bonita. Muito bonita. Só que tá longe de ser no atacante. Porque o sushi dela também é diferente. E olha só que interessante, eu acabei de reparar aqui. Essas novas aqui tem, normalmente, o sushi, que nem você falou, né? Essa é o sushi vazado. O sushi vazado. Isso. Essa aqui também é o sushi vazado. Estão usando em algumas camisetas. Agora, essas especiais para jogadores especiais, a do Neymar principalmente, não é sushi vazado. É sushi, como fala? Texturizado. Texturizado. E essa do Mbappé também. Ou seja, o que a gente pode tirar de conclusão é que chuteiras especiais de jogadores, talvez o sushi não é vazado. Depende, eu não sei se o jogador escolhe isso, eu não sei como que funciona. Mas, por enquanto, até agora, a gente teve toda a minha conclusão aí, cara. Se tiver alguém também que corte o cabelo, por favor. Porque estou há dois meses sem cortar o meu cabelo. Não, paga um pau no meu topete. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho